Saudações pessoal que não tem um tostão no bolso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E no vídeo de hoje, meus amigos, eu já fiz um vídeo ensinando a vocês como instalar um programa para poder fazer lives no seu computador, que é o OBS Já fiz o vídeo de como você pode fazer lives no rostinho, na Twitch, e como você também pode fazer lives no YouTube E no vídeo de hoje, meus grandes amigos, eu vou ensinar a vocês como fazer lives em duas plataformas ao mesmo tempo Sim, você pode fazer lives tanto no rostinho quanto no YouTube ao mesmo tempo, porque pessoal, muito simples, muito fácil É um pequeno programa que eu baixei, que é o Pascom, vamos botar o link, é claro, para vocês poderem baixar E gente, é muito fácil de configurar, então vem comigo Bom, meus amigos, antes que eu comece o tutorial de como vocês podem fazer lives em duas plataformas ao mesmo tempo É claro, não se esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho Para receber notificações de vídeos e lives, é vídeo todo dia e é live também todo dia, meus grandes amigos Vídeo é a partir de 10h da manhã e live a partir de 5h30, beleza? De vez em quando dá uma hora atrasada, mas sempre é por esse horário aí, ok? Também faça live no rostinho, então segue a gente no rostinho, nos siga nas nossas redes sociais Entra no Discord, em vez de bater altos, papos e é claro, não se esqueça de se inscrever no nosso outro canal Que é o Dóla Frato, lá você vai ver que é um canal com mais conteúdo sobre reviews, unboxings, dicas de conserto De videogames antigos e muito mais, beleza? Então, bora lá, meus camaradas Bom, como vocês estão aqui, já estou aqui na minha área de trabalho, né? O bacana aqui é o que, pessoal? Como você já tem o OBS instalado, tá? Caso você não saiba baixar o OBS Studio ou como fazer live neles, vai aparecer os cardzinhos ali em cima, ok? Então, bora lá Ok, eu estou com o OBS aqui já aberto, estou até usando ele para poder gravar, né? Como vocês estão vendo aqui Ok, a primeira coisa, você já tem que estar conectado a alguma plataforma, tá? Pode ser uma plataforma de sua preferência, ok? Então, você vai em configurações, tá? Configurações, vai em transmissão E aqui, como vocês estão vendo, eu estou pela plataforma da Twitch, o rostinho Mas você pode escolher muito bem outras plataformas Como YouTube, Facebook, Stream, Twitter e outras, ok? Mas, no sentido que eu vou ensinar vocês agora Como fazer no rostinho e no YouTube ao mesmo tempo, tá? Então, eu indico muito, muito mesmo que vocês sempre fiquem conectados a uma outra plataforma E deixem o programa que eu vou deixar O link dele para vocês poderem baixar e instalar Para o YouTube, tá? Porque ele fica mais bem otimizado, ok? O delay fica um pouco menor, tá? Então, vamos lá Então, aqui, como vocês estão vendo, na configuração normal Você vai deixar na sua outra plataforma Enquanto que o programa que eu falei Que eu vou deixar o link aí Vocês vão dar prioridade para o YouTube, beleza? Então, tá Tá aqui Ele está na Twitch, rostinho, beleza? Agora, pessoal, vocês vão clicar nesse link aí, tá? Que é o link do Pascom Ele vai abrir essa página Ah, eu estou lá em curta, assim, gente Eu sei que é chato, eu sei que incomoda Mas me ajuda muito Me ajuda muito mesmo Então, é só vocês clicar nesse link Vai descer a página toda Vai clicar na opção de clique aqui para prosseguir Ela está com uma tarjazinha azul, tá? Nela E vai aparecer agora os 10 segundos Pessoal, aparecendo os 10 segundos Você está vendo essa primeira opção aqui de obter link Ela vai ficar sem esse ADS Então, assim que aqui chegar a zero Ela vai ficar só obter link, ó E vai ter dois obter links Você sempre clica no primeiro obter link Aparece uma página Você simplesmente fecha a aba aqui Abriu E clica novamente no obter link Como eu acabei de clicar E pronto Acabou Esse daqui, pessoal É o Pascom Tem até um pequeno tutorialzinho Só que esse tutorial está um pouco antigo Por causa que, né? Esse aqui é de 2021 E o OBS sempre vai se atualizando Então, algumas coisas vão mudando Com o decorrer do tempo Mas é esse aqui que você precisa baixar Setup, Pascom, OBS, Underline 015 Você vai clicar com a posição direito do seu mouse Vai escolher a opção Fazer Download Vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver se aparece bonitinho aqui Fazer Download Beleza? Não sei se vocês estão vendo bem, né? Aqui, ó Fazer Download Ok? Você vai clicar ali em fazer download Tá? Aí vai aparecer a janelinha lá em cima Em dia de fazer o download dele Ó, setup É um tipo de arquivo que pode danificar Mas não precisa ser meu par Porque isso aqui é coisas do próprio sistema Que pra poder Como ele não conhece esse programa Ele pensa que pode ser algo nocivo Algo perigoso Então você vai escolher ali A opção de manter Ao invés de excluir, ó Manter E pronto É um arquivo muito leve, cara Ele é menos de 4 megabytes Muito simples Muito fácil Tá? Fiz aqui o download dele Tá? Eu vou abrir aqui Ele aqui Vou levar ele para a área de trabalho Pra ficar mais fácil Para todos vocês Tá aqui, ó Pronto, ó OBS Tá aqui Vou dar uma minimizada No OBS Como vocês estão vendo Tá aqui O setup Tá? Setup Pascom Né? Como vocês estão vendo aqui Vou dar dois cliques nele Assim que ele abrir Vai aparecer essa paginazinha aqui Do bem-vindo, né? Ao Pascom Você vai apertar em Next Tá bom? Vai apertar em Next Novamente Lembrando, pessoal Você sempre tem que Colocar o Pascom Na pasta do OBS Se ele não Se é Porque se o OBS Não encontrar Você não vai conseguir Ver o Pascom Entendeu? Porque ele não vai conseguir Reconhecê-lo Então você vai aqui, ó C, Programas, Files, OBS Então você vai ver aqui Você vai abrir os três pontinhos Ver se o OBS Tá realmente lá Ou se tá Em alguma Ou em alguma outra Unidade de armazenamento Não tem Também aqui O HD Eu deixei aqui também A pasta aqui Do OBS O meu aqui O meu OBS Ele tá No meu HD externo, né? Normalmente Quando vocês instalam O OBS Você instala Na memória Do próprio computador Mas eu coloquei No HD externo Pra não ficar ocupando Tanta memória Esse tipo de coisa, né? Então Eu coloquei No HD externo Sempre você vai procurar Na pasta OBS Na pasta do OBS Aqui, ó Pasta OBS Você vai clicar Aqui em OK D OK O D Vou apertar Next Apertar Start E pronto, pessoal Ele tá instalado Tá pra ser Um outro ali Alto Liturgia Ali em cima, né? Como vocês podem ver Ó Apertar Next Aqui novamente E apertar Exit Ó Esse daqui É o Setup Vou deixar ele aqui Escondidinho aqui E aqui em cima É esse daqui, ó Que é o programa Tá bom? Você vai Deixar ele aqui Num lugarzinho aqui Bonitinho Tá? Vou dar aqui Dois cliques nele Só pra dar uma inicializada Parece uma tela pretazinha Como vocês viram, tá? E beleza Agora no OBS Já está funcionando Porém Quando vocês estiverem vendo aqui Vocês não vão conseguir ver O Pascom O Pascom não está aqui Tá? Então vocês vão em Conjuntos Tá? Do OBS Que fica aqui, ó Arquivos Editar Visual Conjuntos Vocês vão em Conjuntos Tá bom? E procurar aqui O OBS Falando, ó Não encontrei O Pascom Então o que vocês Tem que fazer Vocês tem que fechar O OBS Encerrar o OBS E abrir o OBS Novamente Beleza? Então Bora lá Como vocês viram Houve um pequeno corte No vídeo Porque eu tive que Encerrar o OBS Porque eu estou Gravando com o OBS E agora Vocês abriram o OBS E está a mesma coisa Não mudou nada A dólar Não teve nada Diferente Não tem problema Vocês vão em Conjuntos Como eu falei E agora Apareceu Ali, ó Vocês estão vendo? Ali, ó Pascom Multistream Ver 1.5 Beta By EUNASIS Então Esse segmento Você vai clicar Você vai deixar ele marcado E pronto Apareceu uma pequena janelinha Aqui Vou deixar essa janelinha Em amostra Aqui, ó Está até aqui já Agora Eu vou excluir Esse aqui Porque esse aqui Já é um setup Que já estava pronto Eu vou excluir aqui Porque quando vocês Foram instalar Pela primeira vez Ele vai estar assim Vazio Então você vai Clicar aqui Em adicionar Novo destino E aqui No nome Desse novo destino Você vai botar O que você quiser YouTube Ou Facebook Ou qualquer uma outra Plataforma Que faça live E aqui É nessa parte Que você vai ter que Botar a sua chave RTMP E aí O servidor RTMP Isso é muito importante Isso é muito importante Isso que é mais Para o YouTube Mesmo É por isso que eu falei Deixa Essa plataforma Essa plataforma aqui Esse programa Aqui Do Tapascom É mais focado Para o YouTube E você normalmente Vai fazer live Em outra plataforma Através do próprio OBS E esse aqui Esse aqui do Passocom Você deixa Particularmente Para o YouTube Então você vai Fazer o que? Você vai lá No seu YouTube Eu vou aqui No meu canal Tá? E aqui Agora eu vou Fazer Eu vou fazer um teste Aqui para vocês Depois de live Tá? Eu vou clicar Aqui na camerazinha Lá em cima Transmitir ao vivo Como vocês estão vendo Tá? Ele vai abrir A página Para poder fazer lives Né? E ali Como você for fazer Eu vou fazer Eu vou Fazer um Uma aqui Só de teste Só para vocês Verem aqui Programar transmissão Tá? Criar uma nova Create new Teste Teste Beleza Só teste Ok Público Para começar Às nove e meia É daqui a pouquinho Beleza Aí Agora Ó Como vocês estão vendo Aqui Pronto Agora que vem A parte importante Pessoal Como vocês Estão vendo Aqui Ó Vocês tem que Pegar Esse aqui O URL Da stream Tá? Que esse aqui Que é O que? O servidor RTMP Então você vai Colar aqui Ó Esse URL Stream Copiar aqui Você vai colar Aqui Ó No servidor Ó Apareceu ali E a chave Você vai colar Aqui Tá bom? A chave Eu só não vou Colar aqui Agora Porque quando eu Copiar e colar Vai aparecer A minha chave De transmissão Que no caso É essa chave aqui Esses pontinhos Aqui Que nem vocês Estão vendo Aqui Tá? É dessa aqui A chave De transmissão Ok? Eu não vou selecionar E copiar Porque quando eu Fizer isso Vai aparecer aqui No chave RTMP Do OBS Assim que O que vocês Clicarem Copiarem Vocês vão Apertar Em OK Tá bom? O que vocês Colocar O servidor E a chave Vocês vão Apertar Em OK Né? Como eu falei E vai apertar Aqui em iniciar Como vocês estão aqui Ó Eu vou Iniciar aqui Agora uma transmissão No roxinho Tá bom? Aqui ó Roxinho Que vai ser A Twitch Porque normalmente Ele tá Já conectado Na Twitch E agora Vou clicar Aqui em iniciar No YouTube Tá? Então vamos ver Aqui então Que provavelmente No roxinho Já comecei A fazer live E no YouTube Vai começar Agora ali ó Conexão Excelente Então como vocês Podem ver Eu estou fazendo live Em duas plataformas Ao mesmo tempo E eu vou mostrar Aqui agora Que não é mentira Vou aqui ó Fazer a transmissão Aqui ó Tô aqui já No YouTube Como vocês estão vendo Só preciso agora Clicar ali Em transmitir ao vivo E bora ir Para o roxinho Para ver que vocês Realmente Estão Estão fazendo live Em duas plataformas Ao mesmo tempo Se eu Clicar ali Agora ali ó Em transmitir Ao vivo Já começa a fazer live E agora Estou aqui No meu canal No roxinho E se vocês verem Também estou ao vivo Aí ó Também estou ao vivo Comecei Há um pouco mais De um minuto Um pouco menos Quer dizer de um minuto Já vai fazer um minuto Aí ó Pronto Estou fazendo live Tanto no roxinho Quanto no YouTube Eu só não comecei No YouTube Porque eu preciso clicar Em transmitir ao vivo Como vocês estão vendo Lá em cima Acabou pessoal Bem simples Bem fácil Tá Se vocês tiverem Alguma complicação Se vocês não tiver Contando o Pascom Me diga Tá Comente aí Que eu quero saber Para eu poder Também ajudar vocês Beleza Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E se vocês estão gostando Desse tipo de vídeo Comente aí Que eu quero saber também Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até mais Tchau Tchau Tchau